Kelly, deixa a mãe de Zezé em estado de choque. Olha, eu vou deixar um vídeo aqui pra vocês verem, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. Todo mundo se lembra quando foi, quando pipocou aquele perfil fake, que ela ficou depressiva, chorando, que foi lá pra fazenda e Zezé levou a mãe, fizeram lá orações direto, todo mundo abraçado. Ela foi pra palestra na igreja evangélica com a mãe de Zezé, levou o pastor lá no apartamento dela pra fazer, pra benzer tudo, não é? Aí começou a fazer o devocional dela, e aí todo mundo achando que ela ia ser evangélica. Mas uma pessoa com o estilo de vida que ela tem, toda exibicionista, não pode ser evangélica. E aí ela, a mãe de Zezé estava crente que ela ia ser, transformar numa evangélica, né? Ela nega, eu não sou evangélica, né? Eu sou católica. E isso era tudo que a mãe de Zezé queria ouvir, era ela dizer que era evangélica. Veja o vídeo aí, quer dizer, deve ter sido uma grande decepção pra mãe de Zezé, né? Porque ela queria ouvir Graciele dizer que era evangélica. Veja aí o vídeo. Ah, estão me perguntando se eu virei evangélica, né? Porque tô fazendo o devocional todos os dias, hoje eu mostrei assistindo o culto e tal. Gente, eu penso o seguinte, não, eu não virei evangélica, eu sou católica, fui batizada, criada na igreja católica apostólica romana. Eu penso assim, que Deus é um só. Independente de religião, Deus é um só. Não é porque eu tô vendo o culto evangélico que eu virei evangélica. Então eu acho que tudo que é válido, tudo que vem pra edificar, pra te trazer acalento, conforto, ouvir a palavra de Deus, de formas diferentes, sendo ou numa igreja católica, ou assistindo um culto. Eu tenho amigos pastores, que eu gosto muito também de fazer orações com eles. Eu sou uma pessoa que acredito em Deus, eu tenho Deus no meu coração, independente se eu sou católica, se eu sou evangélica ou não. Aonde tiver a presença de Deus, eu estou lá. Independente de qualquer religião, eu vou estar presente, porque eu quero me alimentar de Deus. A coisa mais sagrada que a gente tem é a nossa fé. A gente precisa alimentar a nossa fé todos os dias. Aliás, a fé é que nos move. A nossa fé é tudo. Tudo que a gente realiza, tudo que acontece é devido à nossa fé. Então, busca alimentar a sua fé da forma que você se sentir melhor, da forma que vai realmente te edificar. Então, não tem um certo e errado, não é porque você é isso, tem que ser só isso. Busca alimentar a sua fé da forma que você se sentir bem, confortável, onde você ouve a palavra de Deus e aquilo te traz um alimento. Então, se alimenta da palavra de Deus independente de lugar, de religião, de nada. Se alimente da palavra de Deus e renove a sua fé todos os dias. Isso é o mais importante.